A gente precisa de suporte, de suporte, de suporte, de suporte, de suporte. Tudo é fácil pra você, tudo é fácil com você, e nada tem nome, nada tem nome, tudo é fácil pra você. Criança que brinca e vive quando olha pras luzes brilhantes, ideias que nascem. Ele adora esse sentimento, deu errado. Lombre, Senhor, o Xangai deu a vida. Gréz nem conta poucos, ainda conta poucos. O Xangai deu a vida. O Xangai deu a vida. Obrigado. O Xangai deu a vida.